Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Sandro da Loja Tecidos Pérola, estou preparando as entregas de hoje. Acompanhem comigo. Para a cidade de Montes Verdes, Minas Gerais, esta linda flanela, 100% algodão, xadrez preto e branco. Fortaleza Ceará, lese magnífica, colorida, bordada, 100% algodão, Teresópolis, Rio de Janeiro, tricoline barrada com estampa digital, fazendo composê com esta tricoline poá na cor verde. Osasco São Paulo, Tule Illusion e Pato Branco no estado do Paraná, malha tricô, pink e mostarda. Gostou destes tecidos? Quer saber mais sobre eles? Então, não perca tempo, acesse já tecidosperola.com.br e conheça toda a nossa linha em tweets. Segue a gente no Instagram, é tecidos__perola. Siga, curta, comente e compartilhe. E eu vou ver todos vocês lá. Até mais!